Alguém se preparar Para morrer Pois sabia que o futuro Era assim Reservou no cemitério O seu lugar E um túmulo cavou Para o seu corpo repousar Mas a história fez mudar A situação Quando o pobre condenado Morreu sem nada a beber E o bom homem Caridoso rei Seu túmulo tão louco Sepultor Condenado Que morreu sem merecer Quando a terra recebeu em sua entranha aquele moço Percebeu que era um ser tão diferente aquele moço Que era como o sol O seu rosto resplandecia Na escuridão da noite até parece que sorria Passa a noite, passa o dia E ali naquele escuro A pedra e o túmulo O deixava tão seguro Aquele ser imóvel que a terra abraçou Mas chega um novo dia quando o outro ali chegou A luz do dia raiou no segundo Quando desperta do sono profundo O coração que começa a bater Quem estava morto retorna a viver Alguém rola a pedra daquele lugar E dá passagem pra ele passar Ele sai das trevas e entra na luz O vazio ficou no lugar Que guardava Jesus A luz do dia Mas a história fez mudar A situação Quando um pobre condenado Morreu sem nada a beber E um volume caridoso Em seu túmulo tão novo Seputou o condenado Que morreu sem merecer Quando a terra recebeu em sua entranha aquele monstro Percebeu que era um ser tão diferente aquele monstro E era como o sol Seu rosto resplandecia Na escuridão da noite até parece que sorria Passa a noite, passa o dia E ali naquele escuro A pedra e o túmulo deixavam A pedra e o túmulo deixavam E a passagem pra ele passar Ele sai das trevas e entra na luz O vazio ficou no lugar Que guardava Jesus Que guardava Jesus Que guardava Jesus Que guardava Jesus E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL